Leandro, tem um outro assunto também, Leandro, que eu acho que a gente pode aproveitar a presença de todo mundo para limpar, que é a projeção versus apometria, porque na apometria está se vendendo uma história que você senta na cadeira, já sai projetado, faz um milhão de coisas e volta. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Eu também acho que há uma confusão enorme. Eu conheci o Lacerda, que foi o cara que propôs o método, o autor daquele livro Ciência e Espírito. Eu tenho um livro autografado dele. Hoje, a apometria, existem muitos grupos. Os mais clássicos são os melhores. A apometria trabalha com desdobramento de camadas energéticas e memórias. Não é o mesmo que experiências fora do corpo, como a gente está falando aqui. É um trabalho legal, um método bom de desbloquear coisas, de desobsessão também. Mas a maioria dos apômetras que eu conheço, ou apometristas, morre de medo de sair do corpo em casa, Ronaldo. Quer dizer, só consegue alguma coisa, o que não é. E outra, muita clarividência confundida com projeção, clarividência viajora. É o que eu acho. Ô, Wagner, eu estive aqui em Recife, eu não vou citar nomes, mas a oportunidade, tem um centro aqui, que eles fazem um trabalho com apometria. E eles, sabendo que eu fazia esse estudo, no centro espírita, tá? Me chamaram, a gente queria fazer um curso, queria que você me ajudasse. Eu falei, olha, eu não sei muita coisa, mas eu sei isso em relação à projeção, apometria. Eu fui assistir. Então, o que eu assisti? As pessoas estavam deitadas. Aconteceram dois tipos. Uma vez, uma pessoa guiava, todas as outras estavam deitadas, e outra vez, cada um guiava quem estava deitado. Então, nessa segunda vez que eu fui assistir, que era um guia para cada pessoa, era um barulheiro de pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não consigo sair do corpo, sozinho, em silêncio, com de grande dificuldade, fazendo minha técnica energética, sem acoplamento óleo, sem ninguém falando no meu ouvido. As pessoas deitadas nas salas como elas estavam, aquilo não era projeção astral. Aquilo era uma indução energética, era uma transmissão energética, era um procedimento de, juntos, as pessoas se concentrarem em determinada coisa. E eu tentei falar isso para eles, inicialmente eles não gostaram. Depois eu falei, olha, o que vocês podem fazer é continuar fazendo o que vocês estão fazendo. E aí, a gente vai fazer um estudo, eu estou disposto a ajudar vocês, com um pouco do que eu sei. Cada um vai para casa, e aí a gente tenta encontrar o grupo aqui para fazer um trabalho fora do corpo, um grupo. Aí sim a coisa funciona. Você deita sozinho, faz uma técnica, concentra nesse tipo de objetivo. Mas no sentido da apometria, e a forma como está sendo feita, tem gente que acredita fielmente que está saindo do corpo. Depois eles voltam, cada um contando uma história, que nada mais é uma coisa que é meio mental. Aqui era uma coisa específica, tem muitos tipos. Mas essa que eu vi, com o pouco que eu vi, não estava tendo experiência extracorpórea. Ele estava tendo um trabalho muito legal, acontecia um trabalho, tinha uma energia muito gostosa, mas era uma questão de, como o Wagner falou, uma doação energética fortíssima. Eu via dessa forma. Tem um cara que você conhece, o Saulo, que também você conhece, que é o Dalton Rock Campos. Ele está aqui assistindo a gente. Eu acabei de ver aqui um comentário do Dalton. Um abraço para ele. Ele está publicando um material sobre apometria. Inclusive, eu fiquei de gravar com ele um programa lá para o nosso canal sobre apometria. O Dalton manja muito. Seria legal, Leandro, você convidar o Dalton para um hangout com ele sobre apometria e a diferença com projeção. Ele está estudando muito isso. Seria muito... Já está convidado. O Dalton Rock Campos, ele deve estar assistindo a gente. Depois eu te passo o contato dele. Faz um com ele. Eu participo também. Venho no dia junto. Talvez o Saulo possa vir. A Meire, o Ronaldo também. E seria muito legal porque ele é o cara que aprofundou mais essa questão da apometria em relação à saída do corpo. E ele compara isso. E ele também conhece muito de física. Conhece muito de matemática. Ele consegue explicar isso de uma forma perfeita. de uma forma perfeita. E ele não passa de um português de hat. E ele tem um sistema por Obrigado.